Música Fala galera, mais uma vez aqui no programa Por Aí com o Jota Cachorrão Sempre uma alegria, uma felicidade levar pra vocês esse esporte, a moto velocidade, esse esporte que eu tanto adoro Nas últimas edições a gente andou fazendo um programa sobre perguntas do pessoal que curte o programa do cachorrão Que curte a pilotagem do cachorrão, os fãs do cachorrão, os amigos, os pilotos que competem junto com o cachorrão Mandaram suas perguntas, isso foi o maior sucesso, todo mundo adorou e continuaram mandando suas perguntas Fala aí Danilão, qual que é a sua pergunta? Olá, meu nome é Danilo, eu sou de São Paulo, do Butantan, eu queria fazer uma pergunta pro cachorrão Cachorrão, como é que foi a sua primeira vez no campeonato? A primeira vez, nunca se esquece mesmo, o cachorrão adentrou nas pistas finalzinho, 2007, começo de 2008 E já foi participado um campeonato brasileiro de moto velocidade, que era a CBM Essa primeira corrida foi muito tensa, primeira corrida oficial, tinha feito outros track days, tinha feito outros treinos Mas uma corrida oficial mesmo foi essa daí E estavam lá as grandes feras na época, Gilson Scuder, Murilo Colatelli, Cristiano Vieira Eram aquelas pessoas dos ícones, Danilo Andrick, eram os top, todos eles ali na ponta E o cachorrão ali com a sua moto Tremendo, tremendo, tremendo muito mesmo, com medo, né? Será que eu tô preparado? Será que eu não tô? Mas a vida é feita de desafios Eu adentrei pra pista, Campo Grande, e fui fazer o primeiro treino pra ver se me classificava Uma boa colocação O cachorrão largou em décimo segundo, feliz da vida Falei, meu, eu tô em décimo segundo, nossa, tô muito contente Fui pra corrida, o que mais dá medo mesmo é a largada Na hora da largada, aquele farol lá não apagava de jeito nenhum E aquele vermelho aqui é tremendo É uma tensão danada, mas tudo compensa quando começa a corrida O farol se apaga e a gente começa a acelerar Aí faz o que gosta, se diverte E aqueles pegas durante a corrida O cachorrão acabou, acho que na décima colocação, décima primeira colocação, algo assim Mas com muita briga E eu fui lá que eu senti que eu ia me dar muito bem nesse esporte Porque eu me senti feliz quando essa corrida terminou Galera, aconselho a todos aí Venha pra um desafio Se desafie, venha andar com a gente dentro da pista Olá, meu nome é Anderson, sou de São Paulo, Guarapiranga Cachorrão, como você entrou na moto velocidade? Alguém te sente de voo? Esse esporte aqui é um esporte de risco Se você contar com o incentivo da tua família pra você vir acelerar É meio complicado, você não vai ter Vai muito de você Já que eu quero ver uma adrenalina, já que eu quero acelerar Vou acelerar num lugar seguro, vou pras pistas Foi assim que o cachorrão começou Veio pras pistas, com medo até de se machucar Com conselho da família também Falar, meu, para de andar na rua Cuidado Vim pras pistas Chegou nas pistas, veio aquela sensação de bem-estar Pessoas que estavam em volta O próprio treinador, no caso, o meu primeiro curso foi o Luiz Cerciari Ele te falou Cachorrão, você tem jeito pro negócio Vem mais vezes aqui que eu vou te ensinar a pilotar E foi assim, fui ganhando confiança As pessoas foram me incentivando Os outros pilotos já da época, né Fui me afirmando E fazendo o que gosta, as coisas ficam muito mais fáceis Oi, meu nome é Pamela, sou de São Paulo Cachorrão, qual o conselho que você daria pra quem tá começando agora na moto velocidade? Pamela, primeiro conselho pra quem está começando Não economize nos equipamentos de segurança É o principal Que nem o cachorrão, veste equipamento top Desde a bota, macacão, capacete, as luvas São itens de segurança É o primeiro passo Segundo passo Ponha o básico na tua moto Pude pouca coisa nessa moto Uma carenagem de corrida Uma pedaleira, um escapezinho, um guidão Coisa simples Pra você ir conhecendo essa moto E ir crescendo junto dela Não adianta, por exemplo, você comprar uma supermáquina Uma moto de ponta Comprei a moto do Danilo Andrinho Comprei a moto do cachorrão E já vou acelerar Não é bem isso, galera Começa com aquela motinha básica E vai evoluindo junto com ela Que é mais uma dica que o cachorrão dá A terceira dica Entrar no campeonato E fazer amigos Conhecer as pessoas Se interagir no meio Aos poucos vão Vai se agregando informações A sua pilotagem A como proceder dentro da pista A como você vai estar conduzindo Essa diversão aí Que é muito joia O terceiro passo Que não seria nessa ordem Mas acho que esse daí Seria até o primeiro Procurar uma escola especializada Em pilotagem Tem vários professores aqui No Brasil Excelentes Luiz Cerciari Bruno Corano Alexandre Barros Murilo Coratrelli O Doca Vários instrutores Que possam ensinar você aí A estar aprendendo Aquelas dicas básicas De como se acelerar Com segurança Dentro da pista Meu nome é Antônio Eu sou da cidade De Lucas do Rio Verde Mato Grosso E eu queria saber Cachorrão Qual que é a sua Principal característica Antônio Agradeço Demais Por você ter enviado Essa pergunta pra gente A principal característica Do cachorrão É a garra Todos falam Cachorrão Não larga o osso Por nada E não larga o osso Por nada mesmo Enquanto eu não chegar Na primeira colocação Enquanto essa corrida Não acabar Enquanto eu não vier A bandeirada Eu não desisto É 110% De energia De garra E é isso que eu quero Transmitir pra você Em casa Sabe Se você tem vontade De fazer uma coisa Nunca desista Que uma hora Você consegue Cachorrão Vai contra as ilhas Na natureza É grande É pesado Já tem uma idade Avançada E mesmo assim Tá em busca Dos seus sonhos É essa garra Que eu quero passar Pra vocês aí Dentro de casa Estamos encerrando Hoje O quadro de perguntas Pro cachorrão Espero que tenham gostado Continue mandando Suas perguntas Que vai aparecer Na telinha Teu nome aí E você perguntando É uma grande satisfação Tá podendo passar Um pouco Pra vocês Da experiência Do cachorrão E fazer com que você Saia aí da rua E vem acelerar Com a gente Aqui nos Autódromos É isso aí Vai, 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 vai